Como a noite é de presença em mim Como eu quero ficar mais aqui É de um ano O que for já está próximo de mim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tira-me do vale Tua mão Tira-me do vale Quero que percação Tira-me do vale Quero adorar ao vivo Tira-me do vale 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 Tira-me do vale